Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Acelera Exporta. Eu sou o trader Carlos Moura e gostaria de dar as boas-vindas a você. De repente você está visitando o nosso canal pela primeira vez. Bem-vindo, bem-vinda. Procure se inscrever, é bem simples, aqui abaixo. Se inscreva no canal e você vai receber as terças e quintas um conteúdo muito bom para te ajudar. Seja na tarefa de exportar ou de importar. Nosso objetivo aqui é apoiar você para desenvolver melhores negócios internacionais e também levar conteúdos através de cursos no nosso portal, que eu recomendo que você visite, acelerexporta.com. Lá você tem diversos cursos. E um detalhe, poucas escolas do Brasil têm mentoria ao vivo. Nós temos. Então, participe da próxima turma. Nós vamos ter turmas agora no mês de julho e em agosto. Procure ver o nosso cronograma lá. Se inscreva numa próxima turma, tá bom? No vídeo de hoje eu prometi que ia falar sobre nicho de mercado para quem quer importar. Tá bom? Acompanhe esse vídeo, então, até o final. Então, pessoal, sem perder tempo, vamos falar hoje sobre nichos de mercado para importação. Tá certo? Eu vou te falar cinco alternativas interessantes, tá? E como você consegue saber? Você que está começando no mercado de importação, quer representar empresas e muitas vezes não sabe como começar, mas quer atuar nisso, tá certo? Então, você precisa ter informação. No site do Ministério das Relações Exteriores, você consegue encontrar, lá você tem estatísticas para você saber quais são os principais setores. Mas, eu já vou te dizer, os principais setores importadores do Brasil, tá? São óleos combustíveis, 7,3% dos produtos importados no Brasil são produtos, são óleos combustíveis, tá? Aí, a própria Petrobras é a maior importadora. Mas, imagine que você tem uma série de oportunidades se você atua nesse segmento de óleos. É bastante interessante. E o Brasil precisa desse produto, são óleos especiais, e aí você tem uma pauta muito grande. Se, de repente, você tiver um relacionamento nesse mercado, tá aí uma grande dica, tá certo? Então, o segundo, tá? São os adubos. Claro, o Brasil é uma fronteira agrícola muito grande, inclusive um dos maiores exportadores de produtos agrícolas, comoditos e semicomoditos para o mundo. E aí, óbvio, precisa de defensivos agrícolas, adubos. É o segundo produto mais importado, com 5,1%, tá certo? Isso aqui são dados do ano de 2019, tá certo? E o terceiro, faixa de produto mais importado, são produtos para a indústria de transformação. Aí você tem peças, você tem partes, você tem diversas estruturas, componentes, para a indústria de transformação. Claro, o Brasil tem um parque automobilístico, né, da indústria automobilística muito grande. Então, aqui entra bastante essas peças, todas as peças que são usadas para montar os carros, da Hyundai e outros mais, entram nesse número, por isso que é tão relevante. Mas aí você já tá vendo, a parte de partes e peças, não só para a indústria automobilística, como outros, também é uma grande oportunidade. E para, também, automação industrial. Então, componentes, né, sejam eletrônicos ou mecânicos, também é bastante importado no Brasil, tá certo? E, em quarto lugar, com 4%, nós temos aí, ó, os equipamentos de telecomunicação, peças e acessórios. Aí você tem produtos para celulares, diversos, né, os produtos eletrônicos. Então, esses são tremendos setores, tem demanda, que se você tiver oportunidade de entrar, certamente você vai se dar bem. Já outros setores são mais marginais, menores, e você vai ter mais dificuldade. Então, a primeira dica é essa, pesquise para você saber onde estão as oportunidades e dentro do seu rol de relacionamento você pode se desenvolver, tá certo? Vamos agora lá, a segunda dica para você desenvolver seu nicho. Você tem que desenvolver uma rede de relacionamentos voltada ao setor, né, aos setores que você escolheu. Então, obviamente, eu sugiro que você tenha um foco, não trabalhe em vários setores, procure focar em um setor. Então, você precisa desenvolver uma rede de relacionamento. Como é que você faz isso? Através dos eventos. Atualmente, nós não estamos podendo fazer eventos presenciais, mas tem diversos eventos acontecendo online, se associam à Câmara de Comércio. Eu mesmo sou diretor da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região e você pode se associar. Procure entrar em contato com o nosso site, cccir.org.br, e você pode se associar. E aí você vai ter informações, eventos, para que você esteja antenado na indústria que você vai escolher, o segmento de mercado que você vai escolher, tá certo? Terceira dica importantíssima para você atuar. Se especialize. Não adianta você atuar em tudo, mas sem um foco, sem um conhecimento técnico. Aquele produto que você escolher, você precisa entender. Uma aluna minha do curso Master Trader Internacional, ela é enfermeira e estava querendo mudar de área. Depois eu mostrando para ela alguns indicadores, como por exemplo, do envelhecimento da população, eu sugeri para ela atuar nesse segmento, no segmento ligado à saúde, com os idosos e tal. Tem uma infinidade de produtos que você pode trabalhar e ganhar muito dinheiro, seja na exportação ou na importação. A população mundial está envelhecendo e aqui no Brasil também. Em 2060, que logo, logo chega, o Brasil já vai ter 20% da população acima de 60 anos. A população está envelhecendo e você ter produtos para esse segmento é importantíssimo, tá certo? E quarto ponto, procure desenvolver contratos comerciais com os seus fornecedores. Não fique aí sem proteção. Estabeleça um contrato, inclusive nos nossos cursos, tanto do de negociação como do Master Trader Internacional, nós fornecemos modelos de contratos feitos por advogados parceiros nossos, para você se proteger e fazer negociações com segurança, tá certo? E a quinta parte, procure também usar as redes sociais e as ferramentas de marketing digital para promover uma boa forma de fazer vídeos como esse que eu estou fazendo agora para divulgar o seu produto e levar o seu conteúdo para muita gente. Hoje os vídeos e o marketing digital são ferramentas de promoção excelentes para você aparecer no mercado de uma forma barata, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa seu like agora, compartilhe também, tá? E nos encontramos na próxima terça-feira com mais um conteúdo para ajudar você, seja na exportação ou importação. Sucesso! Nos vemos em breve. Obrigado aí pela atenção.